Fala galera, eu sou o Imaginago, eu estou aqui a convite do Amazon Prime Video pra indicar sete animações imperdíveis pra você assistir com a sua família durante as férias. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber mais conteúdos como esse aqui e deixar o like nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá então. A indicação número 1 é uma super novidade que acabou de chegar no catálogo do Prime Video. Imagina só o que aconteceria quando seres humanos viram monstros e monstros viram seres humanos. Essa é exatamente a premissa do filme Hotel Transimônia 4 Transformonstrão. Nesse quarto filme da franquia, o Johnny, ele tá se sentindo inseguro porque o seu sogro, Drac, não tá respeitando ele 100%, só porque ele não é um monstro, ele é apenas um ser humano. O seu pai nunca me viu como um membro da família, só porque eu não sou um monstro. Mas pra sorte dele, ele encontra o Van Helsing, o famoso caçador de monstros que, segundo ele, inventou uma máquina capaz de transformar seres humanos em monstros e vice-versa. Mas essa parada é segura? Boa pergunta. Mas dá tudo errado, todos os monstros ali se transformam em seres humanos ao mesmo tempo e dão uma confusão gigante no hotel. Agora a gente passa a acompanhar o Johnny em versão monstro e o Drac, que tem que se virar ali sem ter nenhum poder. E juntos com a ajuda da Maeve, eles precisam correr contra o tempo pra reverter esse negócio que aconteceu antes que essa mudança se torne permanente. A segunda indicação é um clássico atemporal que é capaz de tirar risadas de todas as gerações possíveis. Pode ser Boomer, pode ser Millenium, pode ser geração Z, todo mundo vai rir. É um ponto de fadas super fora da curva e é impossível você não se apaixonar por esse ogro verde que todo mundo ama. Se você ainda não assistiu o Shrek até hoje, para o que você está fazendo agora, abre aí o Prime Video e vá assistir. Para esse negócio aqui e vai ver. É uma boa ideia. Shrek é facilmente uma das melhores animações já feitas, Inclusive uma das mais engraçadas de todos os tempos. Na cabeça, shampoo, lá vivem o seu pé. E a trama acompanha justamente o Shrek, que é um ogro verde que vive isolado da sociedade, da civilização, em uma vida super tranquila no pântano. Na verdade é... Só que o seu sossego é interrompido quando várias criaturas, todas de contos de fadas, os três porquinhos, os três ratos cegos, um lobo mau, Qual é? Invadem o seu lar depois de terem sido banidos pelo cruel Lord Fakward do seu reino. Então, determinado a se livrar dessas criaturas que invadiram a sua casa ali, o Shrek vai à procura do Lord Fakward para tentar criar um acordo. Todos os personagens poderão voltar para o reino ali do Lord Fakward se o Shrek, com a ajuda do burro, salvar a princesa Fiona, que está sendo aprisionada em um castelo por um dragão. Simplesmente. Fácil. A gente encara essa barra juntos. O que eles não imaginam é que resgatar a princesa Fiona seria só o começo. Isso aí na verdade desencadearia vários problemas no decorrer do filme. Além de ser extremamente divertido e engraçado, Shrek consegue abraçar e ao mesmo tempo subverter todos os contos de fadas clássicos. Shrek é incrível. Isso. O número três da nossa lista aqui é um faroeste vencedor do Oscar de melhor animação, simplesmente. Em Hangul, nós acompanhamos um camaleão que leva o mesmo nome do título do filme. Ele vive num cativeiro como um animalzinho de estimação e ele está sempre criando várias aventuras na cabeça dele, onde ele é o diretor das histórias e também o ator que está interpretando aquilo ali. O palco está pronto e a noite transborda a expectativa. Sozinho em seu quarto, a princesa está prestes a tirar a própria vida. Mais um belo dia quando o Rango está simplesmente passeando ali com a sua família, viajando. Tem uma coisa no meio da estrada que faz o carro dar uma pirimpada ali. O Rango voa para fora do carro e se perde deles para sempre. Sozinho agora no meio do deserto, o Rango encontra a Vila da Poeira, que é um lugar completamente sem lei, habitado por criaturas perigosas. Você é forasteiro e não vai durar muito por aqui. E o Rango percebe que é um bom momento para ele mentir. Então ele assume a personalidade de um dos heróis que ele sempre interpretou na cabeça dele na vida real. Eu venho de um lugar onde a treta impera e a balbúrdia está no salão. Eu sou... Rango. Ele então se intitula de Rango. Depois de criar várias confusões ali na cidade, chega o momento em que o Rango é condecorado para xerife da cidade, porque a galera sentiu que ele trazia esperança de novo para eles. Ele acaba se tornando aos poucos ali o herói que ele sempre quis ser na cabeça dele. Rango é uma animação incrível, com uma qualidade técnica altíssima, além de um humor refinado, debochado, que é bem específico desse filme. E além de várias referências a outros faroestes clássicos do cinema, que esse filme não podia deixar de fazer. A indicação número 4 é outro fenômeno que fez tanto sucesso que acabou se tornando uma franquia. Vamos combinar, não tem nada melhor do que histórias de supervilões extremamente carismáticos, né? O filme Meu Malvado Favorito conquistou o mundo inteiro com o seu protagonista, o Gru, que é um grande vilão, e o seu exército de Minions, aqueles soldadinhos amarelos que ficam seguindo ele. Minions, reunião! Depois das pirâmides do Egito serem roubadas, o grande vilão Gru tem uma inspiração para fazer um roubo ainda maior do que esse, para manter o seu respeito. E agora, nós vamos roubar... A Lua! Só que para roubar a Lua, o Gru precisa de um raio encolhedor. Só que quando o Gru e os Minions finalmente conseguem roubar o raio encolhedor, aparece o Veto. E ele vai lá e rouba de volta. E aí, para roubar de volta o raio que foi roubado pelo Veto, o Gru precisa utilizar três garotinhas que vão adentrar ali na mansão do Veto, vendendo biscoito como desculpa, na verdade, para pegar o raio encolhedor de volta. Então o que ele faz? É óbvio, é muito simples. O que todo mundo faria? O Gru vai lá e adota as três crianças. E aí, pessoal, a vida do Gru é completamente impactada de uma maneira que ele nunca seria capaz de imaginar. Espera! O que é? E o beijinho de boa noite? O filme chegou a ser indicado ao Globo de Ouro na época em que ele foi lançado e foi um enorme sucesso de bilheteria. A boa notícia que eu vou te contar aqui é que esse primeiro filme está lá no Amazon Prime Video e a sequência, Meu Novado Favorito 2, também está lá. E também o spin-off, os Minions. Eles me amam! A quinta indicação é um título que mistura animação com Live Action. É um filme sobre um ursinho fofinho, um ursinho extremamente conhecido na literatura britânica. Paddington é baseado nas histórias de livros e desenhos animados ingleses. O filme acompanha o urso Paddington que, na verdade, foi criado em uma floresta, no Peru, pelos seus dois tios, Pastuso e Lucy. Só que quando um terremoto destrói a sua casa, a tia do Paddington resolve mandar ele para Londres para que ele busque uma vida melhor do que aquela ali. Não deixe ninguém te ver até Londres. E ao chegar sozinho ali nas terras londrinas, o Paddington percebe que aquilo ali não era de fato o que ele esperava. Felizmente, quando a família Brown se depara com um urso no meio da rua ali, eles ficam tocados ali e oferecem um abrigo temporário para o Paddington. Mas como nem tudo nessa vida são flores, o Paddington ainda está correndo muito perigo em Londres, porque existe uma museóloga que está atrás dele, ela gosta de empalhar animais apenas para o hobby, que descobre que ele está na cidade. E quer empalhar o bicho também. Para onde você levou o urso? Inclusive, uma curiosidade, a agente, que cuida ali da carreira da Nicole Kidman, quase não mostrou esse convite para fazer esse papel para ela, achando que ela iria recusar imediatamente. No entanto, ela surpreendeu, porque, cara, não existe nada mais forte do que nostalgia. E a Nicole Kidman era super fã do Paddington quando ela era criança, então ela aceitou na hora fazer o filme e foi super legal. Para falar a verdade, esse urso é a razão de eu estar aqui. A penúltima indicação é um filme muito divertido, que é baseado em uma franquia e um personagem extremamente famoso também. Óbvio que eu estou falando dele, do Bob Esponja, a esponja mais querida e risonha do fundo do mar. O mar em que chove dentro do mar. É bem legal, tem uma praia dentro do mar. Em Bob Esponja, o filme, o Plankton, como sempre, resolve roubar a receita secreta do hambúrguer de siri. Só que dessa vez, para fazer isso, ele vai lá e rouba a coroa do rei Netuno. E ele ainda coloca a culpa no senhor sirigueijo, cara. É uma loucura. Eu quero você, seu sirigueijo. Você roubou a coroa real e não pode negar. E para salvar o senhor sirigueijo dessa enrascada, o Bob Esponja resolve se arriscar ali pelo seu chefe. Sua vida está em nossas mãos. Assim, o Bob Esponja, é claro, seu melhor amigo, Patrick, eles saem em uma aventura no fundo do mar, para buscar justamente a coroa do rei Netuno. O filme é extremamente fiel à dinâmica do desenho original e, cara, se você é fã de Bob Esponja, esse filme é perfeito. Eu diria até que é um dos melhores filmes que vem de desenho animado da história da humanidade. Você não pode deixar de assistir. Além de tudo, esse filme é responsável pelo nascimento do hit musical, um meme, antes dos memes existirem, chamado Sou o Amendo Boboyer. Sou o Amendo Bobo! Enfim, chegamos aqui na nossa última indicação desse vídeo, a história de um príncipe extremamente sensível, extremamente conhecido, é a releitura de um clássico intogável da literatura. É óbvio que eu estou falando aqui de O Pequeno Príncipe, que é uma adaptação do clássico livro de 1943, cujo nome do autor eu vou ter que ler aqui, porque não tem como falar isso aí. Não é possível que alguém decora o nome desse cara. Antonie du Santé Exupery. Esse é meu francês e esse é o nome do autor. No livro, o narrador fala sobre ficar preso num deserto após o seu avião ter caído ali e ele conhece um príncipezinho. É uma situação baseada num incidente, que de fato aconteceu com um ator. Antonie... No entanto, O Pequeno Príncipe é muito mais do que isso. Se você já ouviu falar de O Pequeno Príncipe, você sabe que é uma história sobre solidão, sobre amor, sobre perda. Tudo isso em forma de um jovem príncipe que caiu na terra. Diferentemente do livro, o filme acompanha a história de uma garotinha que vive numa rotina robótica ali. Ela não tem nenhum tipo de alegria na sua infância e ela segue a risco o plano da sua mãe para que ela tenha um futuro melhor, de sucesso e promissor. Tudo muda quando uma hélice de um avião abre um enorme buraco na sua casa e curiosa para saber como o objeto foi parar ali, ela investiga e acaba conhecendo o responsável. É um senhor, que é o seu vizinho e que ela acaba se tornando uma grande amiga. Dessa forma, a gente acompanha, além da história da menininha que segue nesse filme, a história do Pequeno Príncipe, que é clássica que todo mundo conhece. E tudo isso animado de uma maneira belíssima com a mistura de stop motion com a animação 3D. É uma das animações mais lindas que eu já vi na minha vida visualmente. E esse filme também é uma ótima forma de introduzir essa história incrível para aqueles que por algum motivo ainda não conhecem. Além de fazer uma bela homenagem à história original, que vem do livro, também cria novos caminhos e perspectivas sobre o conto, respeitando e honrando, claro, a história ali. Ele não foge muito. Cara, é uma homenagem muito bonita. Vou lhe deixar um segredo de presente. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Bom, pessoal, essas são algumas das animações imperdíveis que estão disponíveis agora no catálogo do Prime Video. Além dessas que eu falei aqui, no Prime Video você consegue encontrar uma variedade de animações imperdíveis também para assistir com toda a sua família, tá? Pode chamar tua mãe, tua tia, tua avó, teu papagaio, teu cachorro, teu bezerro. Todo mundo vai gostar da variedade que existe lá no Prime Video. Eu queria pedir para você agora aqui nos comentários me dizer quais essas certas indicações que eu falei aqui você já assistiu e qual delas é a sua preferida. Pode comentar aí que eu estou lendo tudo. Além disso, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho, tá? Agora me dá licença que eu vou lá maratonar as animações do Prime Video. Valeu! Tchau! 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 Tchau!